A saudade bateu no peito, não teve outro jeito a não ser chorar Ao lembrar dos meus companheiros que partiram pra não mais voltar Deixaram muitas lembranças e lindas melodias bailando no ar Del Monte, do Duca, do Duca, do Nilo e o Rei do Pagode Formaram um quarteto no céu Com as canções mais lindas Louvendo ao Pai Com as canções mais lindas Com as canções mais lindas A saudade ate até 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 o dia Com as canções mais lindas Saudade é coisa da vida Que judia da gente Mas alimentava Entre tantos companheiros que partiram Tede Vieira, Palmeira, Luizinho José Fortuna, Teixeirinha Gildo de Freitas Nono Vasílio, Ião Carreiro Leandro, João Paulo Barreiro e o Poeta Goiá Formaram assim uma escola de canto E o sertão e a cidade aprenderam a cantar A saudade bateu no peito Não teve outro jeito a não ser escolar Ao lembrar dos meus companheiros Que partiram pra não mais voltar Deixaram muitas lembranças E lindas melodias Bailando no ar Belmonte 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 Com as canções mais lindas Louvando ao Pai Saudade Saudade Com as canções mais lindas Com as canções mais lindas